Música 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 3 Eu não posso sair do que não acontecer Eles vão fazer apenas um descanso Porque se você não quer que você tenha um descanso Não se você tem um descanso Deus até que seja um descanso Mas por isso, se você não tem um descanso Ou você não pode me ver Que eu não posso te ver Se eu não me придумar Eu não posso te perguntar A proposta eu já estou na forma de tecadinho Vai ser errado Apenas as pessoas Eu vou fazer podemos ler Eia... O mundo inaputa um mundo na... Lenga, bela! Nenë que naweeka guapa nada masirap sounda mufandega ao fangirise Ko mchala anu nha a pamau mamila hunye vigi Iiee... Burimukuti ukanga koreachi Atondwa une a tamu atiza alupetu, usama一个 19 Ueese Kassipango hatiko maddanza toki za kuechaka Ueese mamawarani Nenë que naweeka guapa chala anu anu wa nga mando isi maatu wei koze ko O que é isso? Aten, 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 aten. Aten, aten, aten Aten, aten Aten, aten, aten Aten, aten Aten, aten 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 o senhor o senhor não A verdadeira nos sentos só que, a gente está realizing como não. Eu estou convidado para viver aqui no final. Eles vão saber o quê? Ele se esta. Eu vou falar como ele. Planetiva. Eu estou falando como ele. Mn. Maria. Vou falar como ele me derrubando pela minha vida. Eu não sei como ele me derrubar. UGANDAN LIFESTYLE Avanamakutela embo zenyuma No subscribing No taboa Yoneo joboli Kumanganange emberako Mwana mlenzi Emma Waswa Mwana mlenzi Edgar Wycliffe Asali Mwana itilachima Somi panu jafimwa na avalimu diaspora Chobokola Berako nyo ku UGANDAN LIFESTYLE Kuvira wa mabalu wa gemba Mwana kusome dee Mwana kutela ko mzikiogwaka vii Olu gambol wei Uganda Ono ya yomje nani Ono ya wani nani Ono ya fungidua Ono wamu chaye Just subscribe Obedeko ku UGANDAN LIFESTYLE Nzai Rebecca Jingo Mwana mlenzi Mwana mlenzi Emma Waswa Mwana mlenzi Edgar Wycliffe Asali Mwana itilachima Somi panu jafimwa na avalimu diaspora Chobokola Berako nyo ku Uganda LIFESTYLE